Bom gente, hoje eu tô gravando aqui, é o último dia né, hoje é o último dia do ano, o ano tá acabando, hoje eu tô fazendo essa gravação pra mim fazer um vlog aqui, mostrar nossa virada aqui, na verdade eu tô mesmo aqui ó, arrumando minhas malas aqui, por causa dessa virada, preparando as câmeras aqui pra nós já iniciar o ano de 2021. Bom, é isso aí, deixa eu arrumar as malas aqui, arrumar as coisas certinho e depois a gente vai conversando mais aí, eu vou deixar gravado aqui hoje esse pedacinho né, como se fosse os fogos, considerando né, o último vlog do ano e amanhã eu faço o primeiro vlog do ano né. E rapidinho aqui eu quero só dar aí um tial né, um ano velho e um feliz ano novo aí pra nós, pra todo mundo aí, que seja bem melhor do que esse ano de 2020. E amanhã eu vou tá mais descansado, eu vou fazer um vlog mais completo e nós vamos conversar mais aí sobre as retrospectivas né, assim, mais ou menos né, retrospectiva aí do que aconteceu em 2020 e a gente vai falar aí sobre as nossas expectativas aí, tanto pra gente quanto para os nossos amigos aí nesse ano de 2021. Então é isso aí, vamos lá, vamos terminar de arrumar as malas aqui, dar uma descansada que amanhã é cedo. Bom, chegamos em 2021, de manhãzinha agora e agora já saiu um salzinho ali, agora é preparar pra gente já ir trabalhar, vamos trabalhar ali. Hoje é posse dos candidatos eleitos né, dos vereadores, dos prefeitos, a gente já vai lá dar uma trabalhada. O interior é assim, a gente tem que, como o emprego aqui é meio complicado, a gente tem que abraçar o emprego que seja final de semana, que seja véspera. A gente tem que aproveitar aí e trabalhar aí, pagar o nosso dinheiro. Então, vamos lá, vamos lá registrar esse evento lá do pessoal. Estamos todos esses agentes políticos presentes oficialmente diplomados. Bom, já trabalhamos, já chegamos em casa agora, uma hora, uma hora e quarenta e seis minutos aqui ó, dia 1º de 2021. Eu já estou copiando aqui o material pra gente já começar a trabalhar. Vamos trabalhar o material de posse aí dos nossos vereadores e do nosso atual prefeito também. E pior que o danado é que está caindo uma tempestade aqui e a gente tem um pouquinho de pressa em publicar o material. Muita gente da nossa comunidade... Ó, o tempo, relampiando aqui ó. Aí muita gente da comunidade está doido pra poder ver lá como é que foi né, o evento e a gente não pode colocar aí por causa dessa chuva né. A gente acaba aqui. Tem que arriscar as máquinas aqui, vamos publicar o material. Já já está pronto aqui, eu vou ver se eu dou uma visitada ali ainda no meu país se dá tempo. Nem sei se dá tempo, mas vamos ver, tomara que dê tempo aí. Então vamos lá, vamos trabalhar. E tarde agora, vai dar 11 horas e graças a Deus eu terminei aqui, já terminei os trabalhos. Eu poderia ter deixado um pouco pra amanhã, mas eu preferi terminar tudo hoje né. E amanhã já fico mais tranquilo, porque entre aspas sim, nós já estamos de férias sabe. Aí já vai dar mais tempo pra gente. Então eu consegui tudo na data de hoje né, coloquei, fiquei até mais tarde aqui, porque foi muitos vídeos pra poder recortar, né, o evento demorou muito tempo, muitas fotos pra poder a gente tá mexendo aí, mas deu tudo certo. Então é isso aí, agora vou dar só uma finalizada aqui, vou dar uma descansada e amanhã já volto a fazer uns vlogs aí, bem mais legal aí, com mais conteúdo. Então é isso aí gente, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu!